Alright, antes que o sol se vá mesmo, mesmo embora que está aí, e que vocês ainda conseguem ver o mar, eu queria dedicar o próximo tema a todos que têm alguém longe, por alguém na Cava Verde ou alguém longe. O nosso país é feito de diáspora, mas também quem perdeu alguém ou quem está distante, chama-se Carta, enquanto ele tinha que anunciar no curso longe de minha mãe, então ele é um Carta para quem está na Cava Verde e está contando que as dores que não estão passando longe de nossa terra, de nosso povo, de nossa família. E está fazendo. De Fernando Araújo, Carta de Contratado. 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 E aí